Em tempos finais de Copa do Mundo, assistimos jogadores de diversos países batendo um verdadeiro bolão no Mundial. Foram muitas emoções, sofrimento e comemorações. E pra você que nos acompanhou através das redes sociais e semanalmente no jornal Tribuna de Minas, teve a oportunidade de ver nossa escalação através do Zine na Copa. E agora é a hora dos nossos craques, as figurinhas do Zine, entrarem em campo mais uma vez, mostrando que também batem um bolão. Confira conosco. Fechando a meta da nossa seleção de craques e dando segurança para a galera poder jogar, Serjão do Procopão, pão, 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 é o goleiro que não deixa bola nenhuma passar e ainda oferece um happy hour pro time depois da partida. Na defesa, pelo lado direito, tem o botafoguense César Romero Canelinho, que conhecendo todos os jogadores que estão em campo, tem a habilidade do toque de bola. A dupla de zaga é formada por Leonardo de Freitas e Fabiano. Super afinados na defesa, eles comandam a retranca da seleção e ainda comandam o sertanejo da comemoração. O general da banda daqui, Zé Kodak, que cuida da defesa pelo lado esquerdo e segura todos os contra-ataques do time adversário. Pela experiência e carisma, é ele quem empunha a braçadeira de capitão da nossa seleção de estrelas. Rafael Titonelli é responsável pela armação das jogadas e faz mágicas incríveis com a bola que até Filipão duvida. Comandando a cadência do meio campo, Eduardo Fávero, do ético hétero, dá o tom do jogo e gosta de fazer bonito pra torcida. Fechando o meio campo, Ronaldo Miana joga mais adiantado e faz a ligação com o ataque. Com o nome de artilheiro, Ronaldo arrisca alguns chutes de fora da área e prepara o físico dos jogadores prevenindo lesões com aulas de hidrocaratê. Puxando o ataque do nosso time pelo lado direito, temos a fotógrafa Rafaela Campos. A artilheira é mestre em puxar contra-ataques certeiros e registrar os melhores momentos pré e pós-jogo. Dando equilíbrio para o ataque do lado oposto, quem faz as jogadas bonitas e arranca boas risadas em campo é o figuraça Gueminho Bernardes, o rei da graça e do bom humor. E o homem gol desse time é Aurélio Silufo, que além de comandar os vocais do Bom Vocado, mete gol e comemora com dancinhas jósbis para as torcedoras. O técnico desse timaço é o nosso homem Dilma, Gustavo Mendes, que dentro de campo comanda todas essas estrelas e algumas vezes é pego com sua segunda identidade de presidenta do Brasil.